O perintendente artístico autorizou a minha entrada diária com acesso na produção do programa do Ratinho. Aí eu comecei a frequentar a produção. E aí eu trabalhava construindo boneco e vendendo bonecos também, vendendo palestras. Eu tinha um estoque de 300 bonecos. Então eu ia para a TV Record com 20, 30 bonecos e eu dava boneco para recepcionista, para segurança, não sei o quê. Eu entrava em produção da Ana Maria Braga, dava boneco para todo mundo. Do Raul G, eu entrava, dava boneco para todo mundo. Eu era conhecido como o homem do boneco. Então eu entrava lá e dei boneco para todo mundo, para todo mundo conhecer meu trabalho. Eu dei 300 bonecos. Caraca. Entendeu? Dei 300 bonecos. Fiquei ali meses insistindo na produção do Ratinho, frequentando, só olhando, observando, vendo quem fazia o quê. Eu não era do mundo da televisão. Aliás, eu não era de lugar nenhum. Eu era o cara dos quadrinhos e tal, né? Mas ali nesse momento, na produção, você não ajudava em nada a produção. Você não tinha um trabalho específico. Você só ia lá e dava os seus bonecos. O cara liberou e você falou assim, ó. O cara liberou para eu frequentar. Para você frequentar. E assim, vem aí. Vem aí. E eu entrava lá e ficava lá. Eu procurava ser útil para quem me acionasse, mas ninguém me chamava. Só tinha uma pessoa que passou me chamar, que eu criei uma amizade com ele, chamado Antônio Maria. Foi um cara que dirigiu Mara Maravilha, da TV SBT e tal. Ele era coordenador de produção do Programa do Ratinho. Fiquei muito amigo dele. Muito amigo dele. Então, a ponto dele me liberar, a ponto de eu chegar, ficar na sala do coordenador e ficar ali do lado e prestando algum apoio, fazer umas correrias para ele e tudo mais, entendeu? Mas tudo sem ganhar nada, dando boneco, só com o interesse de... Aí eu pensava em alguns quadros, passava para ele, levar para frente, pensava em ideias, pensava, não sei o que. Mas sempre ali, ó, boneco, 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 não sei o que, então. Até que chegou um ponto que o E.T. Rodolfo foi contratado pelo Gugu. Saiu do Programa do Ratinho. O Ratinho se sentiu profundamente traído, porque ele estava em plena ascensão, entendeu? E aí os meninos foram para o Gugu, começaram a fazer muito sucesso lá no Gugu. E o Ratinho, pô, ficou assim, sabe? Pô, vou interagir com quem no palco agora, né? Não tem mais o que. E aí foi quando eu tive a oportunidade de estar com ele, porque o Ratinho também, nesse momento que ele começou a crescer, cara, eu conheci o Ratinho quando ele ganhava, sei lá, 30 mil reais por mês na Record. Ele foi de 30 mil a 4 milhões em um ano por mês, né? Então esse período estava lá. Então aí o que acontece, ele começou a crescer, 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 quando eu já estava frequentando, ele já estava crescendo. Muita gente do lado dele isolava ele, não tinha mais acesso a ele. Mas eu consegui criar um acesso até ele e falei, então, irmão, põe o boneco, que é o boneco, lembra que eu falei que é seu, é para a gente estar no seu nome, não sei o quê e tal. E se eu quiser sair, eu saio, você põe outro no meu lugar. E isso era justamente a dor dele naquele momento. A dor dele, porque ele tinha acabado de ser traído, né? Falei, cara, se você pôr o boneco, você vai registrar, você pode pôr 10 milhões de investimento no boneco, o boneco é seu. Sim. Tá entendendo? E aí, quando eu falei isso para ele, assim, ele... Pô, vamos pôr o boneco, põe o boneco no ar, entendeu? Aí, quando ele falou, põe o boneco no ar, já desmaiei ali na hora, entendeu? Ali já deu um semi-infarto. Um semi-infarto. Não, mas cara, eu passei mal mesmo. Você tem uma ideia, eu desmaiei, acho que nesse dia, umas três vezes, cara. Porque o boneco ia entrar no ar à noite, sabe o negócio assim? O cara espera a vida inteira para chegar lá. Quando chega lá e os caras falam, libera, ele começa a desmaiar. Bom, na hora, porque assim, a minha realidade era muito dura, muito, sabe? Não imaginava, entendeu? E de repente, entra o boneco, aí passei mal pra caramba. Eu sei que o programa ia comentar ao vivo nove horas da noite, oito horas, eu estava no ambulatório tomando injeção de glicose, com o Buscopan, com o Brasil. Volta, moleque, entendeu? Olha o Radir já feliz, mas eu sabia que não ia dar certo. Não, é verdade, cara. Aí no ar, não sabe, cara. Aí na hora de entrar no ar, né, meu? Só que aí demorou um pouco também. No dia que o Radir falou assim, vamos pôr no ar, entendeu? Sim, demorou. Tô tentando contar histórias. História já aconteceu há 25 anos. Mas no dia que ele falou, vamos pôr no ar, peraí, tem que construir o boneco, tem que desenvolver o boneco. Então aí, pega, faz um desenho. Peguei todos os ratos que eu tinha, trouxe os desenhos, pegou tudo aquilo, levou pra Estrela, já fez uma parceria com a Estrela pra lançar boneco. Aí a Estrela vem com o desenho final. Aí eu, ó, esse aqui é o desenho, constrói, não tinha grana, tá a borda, constrói esse negócio, mas entrega no prazo. Aí o cara entregou o boneco e tal, então vai estrear, não sei o que e tal. E tudo isso vai dando uma esfriada, assim, só que sem acesso ao Ratinho. O Ratinho não é um cara que tinha acesso, assim, tal. Só com a direção e tudo mais. E, cara, naquela época eu peguei aquela fase da TV antiga ainda. A TV não era feita por profissionais de TV. A TV não era feita por tiozão louco, velho. Entendeu? Porque a TV teve um momento em que a moçada começou a estudar rádio e televisão, aí a TV começou a se profissionalizar mesmo. Porque antes disso era feita por um monte de tiozão que queria comer todo mundo e usar droga. Você entendeu? Entendi. Eu não gosto zoadaço. Zoadaço. Aí, molambo. Você entendeu? Aí, molambo. Hoje, você vai na televisão, é currículo, é um ambiente profissional. Na época que eu ia, cara, é um negro trancado no camarim comendo o outro, não sei o quê. O outro cheirando aqui, o outro, sabe? É uma coisa... Eu entrava lá assim, sabe? Não, imagina você da igreja, indo no... O cara que falava assim, ó, queira ir pra televisão, vou chegar lá. Não, e eu, eu lutando pra chegar. E quando você tá lá dentro, você fala, meu, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Só tem louco aqui, essa pipoca aqui, mano. Aí tá, aí no dia de estrear, o boneco chegou, tal. Nesse dia de estrear que eu desmaiei várias vezes. Foi engraçado porque a cenografia não queria fazer o buraco do xaropinho num cenário que tava dando 30 pontos de audiência. Cenário com 30 pontos de audiência, ninguém mexe, entendeu? Nem o Edir Macedo, que é o dono da trilha, eu não metia. E aí, eu ia na cenografia, eu falava, o Ratinho mandou fazer o buraco. Mas não vai fazer buraco, traz o documento. Aí o Ratinho falava, eu vou fazer documento, vai lá e faz o buraco. Não, o Ratinho, o cara mandou, o Ratinho mandou, xingou vocês, falou que vocês são todo um monte de cavalo, vocês lá fazer o buraco. Mas nós não vamos fazer buraco, cara, o programa dá 30 pontos, como é que faz um profundo? Aí eu na cenografia peguei o martelo lá, cara, peguei o martelo na cenografia, fui lá na marcenaria, peguei o martelo, fui no cenário, vi o cenário assim, sabe? Onde é que eu, Eduardo, queria o buraco? Aí eu vi que no centro tinha o logotipo, a direita tinha os merchandising, sei o quê. A esquerda tinha a banda e tinha uma parte ali neutra que dava pra teatro. Falei ali, é um bom lugar. Cheguei lá e martelo e pá, estourei o cenário. Estourei o cenário, fiz um buraco eu mesmo. Aí depois eu fui lá na marcenaria, na cenografia e falei, fizeram lá um sinal lá, um marco lá pra vocês. É pra vocês construir a toca do xaropinho lá. Aí os caras, como assim fizeram? Aí eu falei, ah, não sei, alguém da produção passou lá e fez lá, que é lá que tem que ser a toca, que era justamente a notícia que eu fui, eu mesmo que fiz. Aí os cenografistas, o Marcelo foi lá e chegou lá e virou um buraco, um rombo. Aí, cara, em dois minutos, fizeram a toquinha linda no xaropinho. Aí tá, mas... Aí quando fizeram a toquinha, cara, aí caiu aquela ficha, assim, hoje entra no ar, sabe? Aí aquilo me deu um, sabe, foi muito chocante pra mim. Isso era no dia ainda? No dia. Eu ia entrar no ar num programa de 30 pontos de audiência, irmão. Não, sim, mas o que eu tô abismado é que, tipo assim, no próprio dia ainda tavam fazendo a toca do xaropinho. Não, televisão, bicho. Cê não tá entendendo. Samba do crioulo doido, o bagulho é... Aí o que acontece? Aí, nesse dia, desmaiei várias vezes, entendeu? E aí, e assim, desmaiei várias vezes e pegando ônibus pra ir trampar, sabe o negócio assim? Dentro do ônibus, e no ônibus suando, e passando mal, e vomitando. E já pensando, falando, mas os últimos ônibus da Vila. E olhando pros ônibus, pra todo mundo, assim, falando, velho, eu vou entrar pro Brasil todo, vou 30 pontos de audiência, tá mandando aqui em cinco minutos, velho. E aí, aquilo não fazia passar mal. No dia de entrar no ar, eu fiquei, assim, com um ponto aqui da produção, um ponto do diretor. O Ratinho botou uns dois secretários do meu lado aqui, pra ficar me orientando o que tinha que falar, o que não era pra falar. E a ideia do boneco era uma ideia, assim, que o xaropinho ia falar coisa que o Ratinho não pudesse falar. Era uma ideia extremamente política, entendeu? O Ratinho ia falar assim, ah, o governador de... Tem um governador aí que é um safado. Aí o xaropinho ia entrar. É o de Goiás? Então, ele... Cala a boca, o xaropinho! Então, o xaropinho ia falar coisa que o Ratinho não podia falar. Sensacional, mano. E aí, cara, eu com esse peso, assim, de brigar com política e tal, e eu com 23 anos, 24 anos... Você briga com o mundo, mano. Mas, assim, muito moleque. Eu era muito impuro, sabe? Era coisa assim de igreja, muito puritano, muito, sabe? E aí, você que chegou na hora de entrar no ar, cara, dois pontos, segurança aqui, monitor, garrafinha d'água aqui, buraco aqui, eu com o boneco aqui tremendo, assim, sabe? Esperando e assim... E o pessoal ia ouvindo na produção. Olha lá, começou o programa! 10 pontos! 12 pontos! 15 pontos! E o nego morrendo, assim, sabe? 25 pontos! Daqui a pouco eu ouço o diretor gritar. E assim, cara, no ponto, de cada 10 palavras, 11 era palavrão. Lógico, lógico. Eu não tava acostumado com aquilo. Bem-vindo à TV. Eu não tava acostumado com aquilo. Você tem que ver no podcast aqui. Cara, era muito palavrão, assim, palavrão, que eu nunca ouvi na minha vida, assim. Você era muito criativo pra falar coisa, pra espantar os outros. Aí, de repente... Aí, de repente... Mas eu quero, filho, até pôr o globo no céu, que é desgraçada na galinha, mas tá... Põe o boneco! Como é que um cara, sabe? Que cresceu na igreja, cara? Repentando esse ambiente, tem que... Cara, foi um negócio horroroso, cara. Eu fiz um boneco tremendo. Não consigo nem falar, cara. Porque, pra mim, aquilo era, sei lá, muito forte, né? E o ratinho brigando. Porque é o maníaco do pai, que tem que matar e não sei o quê. E eu pus o boneco e o ratinho, putaço, né, cara? Soltando toda a cólera dele, não sei o quê. E eu com o boneco. Daqui a pouco ele vira pro boneco e fala... O que que esse boneco tá fazendo aqui? Você não sabe se ele tá brincando. Brincando, se o cara tá falando sério. Entendeu? Entendeu? O que que essa porcaria tá fazendo aqui? É programa infantil agora. Sei o quê, sabe? Que porcaria é essa? Aí eu fui... Tá pensando o quê, mano? O rato aqui sou eu, seu filho do programa é meu. Aí ele tira o sapato, remessa o sapato. O sapato pegou do lado da toca, brother. E eu tinha colocado uns copos com água assim. Já caiu. O copo caiu em cima do monitor. O monitor já fez... A sapatada foi tão forte que eu me assustei. Eu perdi o equilíbrio. Fui pra trás, caí. O segurança do rato tinha começado a me cutucar. Ai, moleque, o que que cê fez? Eu quero... E aí eu já comecei a chorar. Falei... Puta merda, bicho. Não era a estreia que eu queria. Mano do céu, olha isso, cara. Pega o meu tênis aí. Aí, cara, eu caí chorando assim, super angustiado. Assim, cara, sabe? Tava mal. Os caras que... Os secretários que a gente já colocaram. Os caras... O que que cê fez, moleque? O que que cê fez? Não sei o que, cara. E eu levantando ali com o olho cheio de água. Eu, sabe? Tentando me controlar. Tentando entender o que tinha acontecido. Daqui a pouco o ratinho entra onde eu tava caído. Porque ele viu que eu caí. Ele viu que... Ele entrou e falou... Foi do caramba, velho. Vamos brigar sempre. Vamos voltar e vamos continuar brigando. Eu falei, ó, velho. Só tem louco aqui, mano. Isso aqui é fábrica de fazer doido, cara.